Muito bem gente, atividade 1D, leitura colaborativa de texto teatral. Muito bem, o que vocês vão fazer? Nessa atividade vocês participarão de uma leitura colaborativa de um texto teatral. Ou seja, você e o teu pai e a tua mãe vão ler um texto teatral. Um, depois o outro, depois o outro. Tendo como apoio o quadro de semelhanças e diferenças que observaram entre o texto narrativo e o texto de teatro, realizado na aula anterior. No primeiro momento a leitura será sem interrupções para aproximá-los da característica do gênero. Ou seja, o pai ou a mãe vai ler o texto inteiro. Na segunda leitura, alguns questionamentos foram apontados com finalidade de auxiliá-los na compreensão global do texto. Muito bem, aqui vocês vão ter que ter o texto teatral, que vocês baixarão. Na internet, tá? E recomendações que o professor faz, tá? São tragédias gregas, tá? Procurando sempre, né? Ler antes para ver se não tem algum tema adulto, muito adulto para criança, tá? Mas o legal da tragédia grega é que a linguagem é bem cantante e bem bonita. Muito bem, aqui atividade 1D, fácil, né? Agora atividade 1E, conhecendo o acervo da escola. Para essa atividade, o professor selecionará antecipadamente alguns livros de teatro. Tá bom, isso aqui você não vai poder fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar vários livros teatrais e ver quem são os autores, o nome da obra e demais informações. Ou seja, vocês vão familiarizar seus filhos com peças teatrais. Com as peças, para saber o que é as peças teatrais. Peças teatrais, tá? E aqui um F, né? Selecionando o texto. Nessa atividade... Bom, voltando ao anterior aqui, você pode fazer um questionário para eles, né? Quem que é o autor, o nome da obra, coisas que eles acharam interessante. Como algum personagem, onde se passa a história, como o texto é organizado, seu conteúdo temático e suas impressões, né? Então, aqui vocês vão fazer um... De acordo com cada obra, vocês vão fazer um questionário, uma interpretação de texto, né? Aqui dá para vocês trabalharem muita coisa com... Porque vocês vão ter os textos, né? Poderam fazer interpretações de textos. Aqui, atividade 1F, selecionando o texto. Nessa atividade, vocês selecionarão um texto para apresentação da leitura de texto teatral. Nesse momento, em grupos, poderá escolher um texto e, afinal, através de uma votação, apenas um texto será determinado para toda a turma. Aqui, o que você vai fazer? Na verdade, o que é que está sendo feito aqui? Está sendo feita uma escolha de uma peça teatral. Por quê? Porque, obviamente, mais para frente vocês vão fazer... É... É... Ela, né? Vai ter os personagens e... E aí, o personagem vai ler, né? Vai declamar as falas. Aí, o outro vai interpretar o outro personagem, né? Então, já é uma preparação para isso, tá? E... Atividade 1G, leitura autônoma. Leiam os textos selecionados e, logo após, observem as características do texto escolhido. O uso das expressões utilizadas pelos autores e, como ele está organizado. Após as observações, registro no quadro a seguir. Muito bem. Aqui tem um quadro imenso, né? É... Como o texto começa. Estudo dos textos dramáticos. Aqui você escreve. Como o autor indica sobre o que falará. Aqui você indica. É tudo no texto teatral, tá? Que foi escolhido. Quais são as personagens. Como podemos identificar os personagens principais. Como são definidas as cenas. Quais as expressões o autor utilizou para se referir ao personagem principal. Qual o enredo. Onde se passa a história. Qual o ponto central. Clímax da história, né? O... O que é que acontece na história De muito importante. E como termina o texto. Como é que termina a história. Como é que termina a fala, né? As falas do personagem. Bom, gente. Então, aqui... Eu espero ter sido de ajuda, né? E... E a próxima. Nós viramos... Nós vamos nos aprofundar mais na etapa 2. Falando dos personagens. Bom, então. Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Deem joinha, por favor. E devolvam o vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.